Queridos amigos Esse esquema aqui, ele é Um esquema explorado Ativista explorada Um esquema elétrico Do STK0050 Ou a família Desde lá do 40 até 80 O que vai diferenciar Que alguns vão Aumentar a potência Ou a voltagem Ou a resposta de potência Esses STK Já não se fabrica Há muito tempo O que mais encontra Aí no mercado Se livra-se Ou o mercado Deus me livre Muito falsificado Ou outros que dizem Ser chip S-C-E Então vamos lá Então eu venho hoje Demonstrar o Darlington Power Pack Comprado no distribuidor Onde eu compro Que é o Irmão Schaff Em São Paulo Ok Bom O que eu posso dizer Para vocês Que os componentes Deles são Power Eu não acredito Que seja falsificado Mas até então Pela primeira vez Eu abri um Darlington Pack Novo Ok Abri ele Né E constatei Que no mesmo A mesma informação No Youtube Que eu encontrei Né Eles são originais Bem São originais Existe até Uns que já tem Até transito Próprio Tiplástico Epoxi Dentro da própria Invólucro Do STK E são considerados Como falsos Tá Frisar isso Então Ele é bem próximo Ao Sânio Tá Só que A Sânio Já não se fabrica Mais há algum tempo Então tem aí As fábricas SCE O pessoal fala Ah chips SCE Coisa e tal Então vamos abrir E ter essa curiosidade Que que tem Dentro dessa caixinha Ok Então vamos lá Eu já abri aqui Tá aberto Tem dois transistos Um é PNP Outro é NPN De potência Então ele tem Dois transistos Tá Um PNP Outro NPN Dois resistores Dois diodos Dois transistos Excitadores Tá Cinco resistores E dois saídas De potência Ok O pessoal Tem muito medo De utilizar Esses STK De hoje em dia Porque eles abrem E dão problema Por que Os transistos Que hoje É utilizado Você vê Ó São duas Laminazinhas De silício Quadradinhas Embaixo Dessa camada Plástica Aqui Tá Posso até Tentar levantar Pra vocês Pra vocês Verem O silício Ok Não vou mais Utilizar Só vou utilizar O circuitozinho Que eu pretendo Colocar esses Transistos Aqui externos Fazer uma adaptação Colocar um chicote Zinhos Três fios E três fios Do outro lado Né E Colocar externamente Porque vai Aguentar muito mais Posso botar O 2SC 5200 Junto com 2SA 1943 Que são Transistos rápidos De frequências Mais elevadas Né Porque O O STK Ele tem um problema Se você aumenta Muito rápido Do volume E o transistor É muito lento Ele entra em curto Ok Entra em curto Como a maioria Dos defeitos Do STK Que eu vejo Por aí Pessoal Meio maluco Pro seu Marantz Maluco Pro seu Sansui Maluco Que não encontra Coisa e tal A gente pode recuperar Colocando O Darliton Porque aproveita O circuito Dele interno E coloca Transistos externos Ou Se monta Uma placa Tá Uma placa Furadinha Universal Ok Recorta direitinho Bota os transistos Lá E Faz o trabalho Só uma questão De ética Profissional Eu não vou repetir Para vocês Que Que resistores São esses Se vocês querem saber Compre o seu STK E abra Também Eu só Já estou Dando Dando Uma solução Para vocês Como recuperar Exceções Antigo Utilizando Até Transisto Gente Eu prefiro Até Transisto Power Tá Para recuperar O Darliton Porque vai parar Dessa coisa De queimar E O cliente Desconfiar De você Se você Botou Peças Originais Cois e tal Vocês sabem Que Essas peças Não se encontram Há mais Trinta anos No mercado Então Você vai encontrar Até Circuitozinhos Robustos Bem montado Uma engenharia Aqui de ponta Cois e tal Até SMD Cois e tal Mas o Transisto Que é o principal Que vai amplificar Não Não Tem potência Aí vai queimar Novamente E o teu cliente Vai Desconfiar De você Ok E aí Você A tua reputação Fica baixa Perante a internet Porque basta Também um comentário Negativo Que você se queima Então Eu deixo isso Claro Para as pessoas Tá vendo O transistor A pastilha De silício Que está preso Aqui Olha como o troço É minúsculo Eu estou aqui Limpando Para vocês Verem melhor Tá vendo Que a coisa É meia minúscula Para aguentar Essa potência Toda Imagine só A pastilhazinha Pequena Montada Em cima De uma peça De metal Que depois É montada Em cima Dessa Base Que não é Nem de alumínio É liga leve E Por sua vez É montado No dissipador De alumínio Então ele não tem O calor Para dissipar Isso Ele é Praticamente Indireto Então Ele é Propenso Mesmo De natureza Entrar em curto Então ele não Aguenta Pauleira Imagine só STK0080 Projetado Para a fonte De 47 volts Simétrico Ok Mas geralmente Esses aparelhos Tá 42 43 No máximo 45 O cara Tá num bem bom Numa festa Coisa e tal Bebeu um pouco De mais Aumentou o volume Tum Entra em curto Estoura a fonte Né Desarma a proteção Porque começa a passar A descer Para o alto falante Né E quem morre Aí o técnico Vai lá Compra Coloca E acontece A mesma coisa Porque O Darliton Mesmo Fabricado Hoje em dia Ele é fraco Entende Para resolver Esse problema Se coloca Externamente Faz um furo Na caixa Liga os fios Com muita prática Do técnico Repito Tem que ser técnico Né E coloca isso Externo Ok Olha Eu tenho uma loja Aqui no Rio de Janeiro Quem quiser me procurar Augusto Gouroninja Aí me procura Aí no Facebook Né Eu posso recuperar O seu aparelho Condenado Por outro colega técnico Ok Então é isso A G Informática Eletrônica Do Sol Vintage Ao Notebook Agradece A sua visualização Muito obrigado Obrigado